Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui hoje gravando um vlog e a gente tá arrumando a caixa, gente, no caso o Kennedy por enquanto. Fala oi amor! Oi! Ué, você não vai falar meu oi? Oi! E aí a gente tá arrumando a caixa que eu postei lá no Instagram que a gente tava precisando de uma caixa de TV. Aí a gente conseguiu essa aqui com uma seguidora minha. E aí a gente vai fazer uma apresentação amanhã na igreja. Amanhã é sexta-feira, dia 28. Vai ter uma apresentação de casais e a gente vai fazer um stand-up. E a gente precisa dessa caixa, porque como a gente tem o canal, né, tanto eu como ele, vou deixar o canal dele aqui pra vocês se inscreverem lá, tá? A gente vai fazer como se fosse uma tela de YouTube pra gente gravar o stand-up, tipo, falar o stand-up atrás do YouTube como a gente faz aqui nos vídeos, né? E aí a gente tá fazendo aqui e daqui a pouco a gente vai lá no meu médico, que hoje eu tenho médico também, que agora eu vou consultar a cada 15 dias. Então eu vou mostrar um pouquinho do dia de hoje pra vocês. Vamos lá com a gente! Uuuuh! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Gente, saí do médico, fui no hospital, peguei a lista, a gente tá aqui, ó, a gente encontrou o Du, estamos gravando um vlog, Du, não falei, mas a gente tá, aí nós tá aqui batendo um papo bem na frente do comitê do PT, falando do Bolsonaro. E aí, 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 aí ele chega pra conversar e fala de novo, mesma coisa. O que vocês tão fazendo aqui? Quando a pessoa sabe responder Aí ela fala, nós estamos aqui Para reivindicar o transporte público Aí ele começa a ver uma pergunta Mano, é raro Quando ele acha alguém que dialoga E começa a conversar E quando começa a conversar Com ele Aí a pessoa mesmo descobre O que ela está fazendo ali Pô, mas isso não é bom E se eu começo a analisar Se a pessoa começa a analisar A direita, o que é a direita Ela deixa o seu esquerdo Porque é um exemplo Ele fala assim para as pessoas Se é a favor Se é a favor do FGTS Aí as pessoas falam assim Pô Aí ele fala assim, quanto rende o FGTS? Já para de novo assim Deixa eu dar uma olhada no meu Aí ele já olha assim Não sei Aí ele fala Então o FGTS Vende menos Do que a inflação Você tem noção disso? Se você recebe Por exemplo Se não tivesse o FGTS Você ia pegar o seu dinheiro Que é mais o que você tivesse Se você quisesse pegar Aquela parcela Que é depositada no FTS E depositar numa conta sua Ia render mais do que o FGTS Com certeza Então o FGTS No final das contas Não é bom Porque é um dinheiro Que ele retém de você Que você poderia usar Para a função É como se fosse um engano É É como se fosse um engano É É verdade Ai gente Eu como uma vloguista Vloguista Vlogueira Não sou uma ótima youtuber Porque eu esqueço de gravar Mas a gente está indo lá agora Ver se a gente consegue umas flores Para a gente dar para os jurados Lá na apresentação amanhã do stand-up Porque daí Não é comprar voto, viu? É só um presente com as pessoas Que a gente gosta É A gente nem sabe quem vai ser os jurados Mas já gostamos deles, né? E a gente almoçou Daí a gente está indo comprar essa flor Né? Vê se a gente acha Aí a gente ia comprar natural Mas é muito caro Aí a gente pensou em fazer de dobradura Mas dá muito trabalho Agora a gente está indo ver uma flor artificial Porque são quatro jurados É Não sei se vai dar tempo Mas vota no Zé Estamos aqui, ó galera Olha o outro que apareceu Na cidade estamos aqui Nós vamos comprar flor para os jurados Flor e menta Você só vai encontrar Aí, gente A gente resolveu comprar essa aqui, ó Porque o buquezinho Vem quatro flores Certinho Dessas grandes aqui, né? E é dezão Ó, que firmeza Cem por cento E olha Vocês podem ver aqui Tem várias variedades Nós não vamos falar o nome da loja Mas tem várias variedades De flor de bonita Gente, eu esqueço de gravar Meu Deus Eu estou aqui, ó Pintando aqui o símbolo do YouTube Para a gente colocar na nossa caixa Aquele ali é o Jão O primo do Kennedy Que está aqui ajudando a gente Fala oi, Jão Oi, gente Tudo bem? Estamos aqui fazendo as coisas Para a apresentação de amanhã Ai, ansiosa Oi, Jão Não é que ficou dez, né, Jão? Ficou até legal, né? Ficou, né? Gente, ó A gente está terminando aqui a caixa agora Na verdade ficou assim, ó Aqui vai ser a tela Como se fosse a tela aqui do YouTube Aí a gente fez o símbolo do YouTube ali Aí aqui, ó Tem o join Que inclusive fica aí Ó, a gente fez o like aqui, né? De deixa o like Aí tem o símbolo do YouTube E eu ainda vou fazer o de inscreva-se Assim, para a gente colocar ali no cantinho E aí a tela ficou Deste jeito Provavelmente vocês vão ver esse vídeo E depois vão ver o outro, né? Que daí eu vou colocar na ordem Mas a gente queria postar antes do stand-up Mas a gente não queria Porque a gente não quer que o povo veja Isso aqui antes do dia da apresentação mesmo Gente, é isso Já tomei meu pãe Troquei de roupa aqui Por isso que estou assim, toda descabelada Vou editar vídeo agora E antes de ir embora Eu quero responder Três perguntinhas Que uma leitora Barra seguidora Barra inscrita Deixou lá no meu Instagram No meu direct Primeiro eu quero mandar um beijo, né? Ela vinha falar que Eu sou muito feliz De ter você comigo De você acompanhar a nossa rotina Nosso dia a dia Nossos vídeos Enfim Muito obrigada mesmo pelo carinho E assim Ela me perguntou Se eu me considero famosa E é igual eu e o que a gente fala A gente não é famoso A gente é conhecido Porque onde a gente anda na rua agora Essas pessoas não vêm falar com a gente Tipo, ficam olhando Como se estivesse reconhecendo De algum lugar Mas famoso Famoso assim A gente não é famoso não E aí ela perguntou Se eu tenho vergonha De gravar no meio da rua Eu estou perdendo a vergonha agora Antes eu tinha mais Tipo, se eu estivesse andando Na rua mesmo Pegar o celular e gravar Daí eu tinha um pouco de vergonha Mas agora eu não tenho muita E o Kennedy Ele tem um pouco mais Porque ele fala Que celular não é muito profissional Mas por enquanto É o que nós temos Mas em nome de Jesus Essa realidade em breve Vai mudar E a última pergunta Que ela fez É qual a minha meta De inscritos Para o canal Esse ano Eu quero muito Ainda atingir 10 mil inscritos Mas não sei Se vamos conseguir Mas tentarei Até o dia 31 de dezembro Chegar nos 10 mil E eu preciso muito Da ajuda de vocês Para isso Gente Por isso, meu amor Por isso Curte o vídeo Compartilha Porque quando você curte O YouTube mesmo Já divulga Para outras pessoas Sabe? Ele coloca naqueles vídeos Relacionados Então daí Mais gente Já me veio Mostra esse vídeo Para o seu amigo Manda naqueles grupos De WhatsApp Que você tem Sabe? Naqueles grupos De Facebook também Manda em tudo Quanto é lugar Gente E é isso Vou aqui editar Meu videozinho agora Meus babies Aqui na tela do computador E um beijo Até o próximo vídeo Tchau